Gente, pelo amor de Deus, nunca tive uma live assim. Vamos de novo, vamos todo mundo. Cadê todo mundo aqui, ó? Vamos chamar aqui. Vamos ver se a gente consegue manter. Cris. Ai, gente, vou ter uma blusa linda nova, ó. Ninguém tava vendo, pelo amor de Deus. Agora que eu vi que tinha uma imagem azul. Cris, tá bom? Tá bom o som e tá boa a imagem? É muito ruim quando fica acontecendo isso. Muito, muito, muito. Vamos ver aqui se a gente consegue segurar agora. É, tá muito ruim hoje. Esperar as pessoas entrarem. Não, 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 porque... Voltou, gente. Eu tava falando, eu entrei já assim, gente... Não mexe em nada, que nós estamos... Tô até cansado. Que bom. Aproveita pra fazer a foto e não, me dá pra deixar pro final. Não mexe mais em foto, que já tá bom. Tá bom. Ai, que barato. Aurei entrou. Adorei. Essa live foi a melhor, gente. Não, gente, essa live... Quem olhar no meu Instagram vai falar assim... Nossa, uma live em quatro capítulos? É uma novela? É coisa que não para mais de falar. A Andrea voltou. As pessoas vão voltando. Não, mas é difícil. A gente tem que ter paciência. Aquilo que a gente... Parece até que a gente tava adivinhando, né? Eu tava falando. Quando o live cai, o live trava... Quando eu fiz a primeira, a segunda, a terceira... Eu ficava assim, meu Deus! E a gente tá apertando o botão. E agora tá perfeito. Perfeito. É o que eu falei. Tem que manter a calma. Eu acho que é o horário, sabia? É o horário. Todo mundo quer fazer live sete, oito horas da noite. Aí trava tudo. Porque eu não... Ainda tem pessoas trabalhando. As pessoas estão voltando. É o horário que a pessoa... Hoje a jantou, tá nove horas. Aí é um horário bom. Fica aquele meio... É por causa disso. É. Mas eu fiz... Essa é a quinta live que eu faço. E eu fazia tarde, justamente por causa disso. Por causa do horário. Falei sete, oito horas. Minha filha trava tudo. E aí nunca caí a nossa. Nossa, por causa disso que não tem muita gente ali acessando. Ah, mas deu tudo certo. Eu adorei nossa live. Não é isso. É o que eu falei. A gente já conversou tanto. A gente já contou... Olha que... Eu contei toda a minha vida. A Lipe. Aqui, ó. A Lipe é meu avôzinho, ó. De coração. É. Aqui, ó. Tentando. Um beijo. Um beijo pra ele, gente. Deixa eu te falar. É tanta história. A gente conversou muita coisa. É verdade. Eu acho bacana porque, assim, são muitas revistas, são muitos designers, são muitos modelos. É o que eu disse, é o que eu falo sempre, assim, vocês têm um universo de pessoas que vocês conhecem, como o Laura falou, de cultura, de arte, coisas que vocês veem fora e oportunidades. Nossa, não tem preço. Não tem preço, né? As viagens, os lugares, as equipes que eu trabalhei. Isso é um currículo fantástico. Porque é isso que leva, né? Da vida você trabalhar, fazer o seu trabalho, que as pessoas reconheçam, né? Mas também, culturalmente, você conhecer vários lugares, aprender as línguas. Isso não tem preço. É uma maravilha. Eu iria ser eterna modelo. Eu adoro essa profissão e apresentadora. A gente vai ficando mais velha. Mas você passa uma coisa, assim, eu vou falar agora, assim, a gente começou a se conhecer, eu chamei a Adriana, a gente não se conhecia. É verdade. Foi o seu Instagram, a gente começou a se seguir, eu comecei a ver, aí eu comecei a ver foto sua, lembrei de você e nos contactamos mais. Por isso é engraçado, assim, vocês têm uma profissão que a imagem é muito forte, mas não só a imagem do belo, sabe? Eu sempre falo isso, assim, é muito bacana isso, né? Vocês deixam a imagem de vocês para, literalmente, posteridade, né? É impressionante essa coisa. A fotografia é muito histórica, né? É muito histórica. Quer dizer, vocês trabalham... Cada época é uma época, né? É, vocês têm uma época. E tá voltando tudo, né? Você vê? E vocês estão voltando. A minha época era a época de ombreiras, né? Aquelas coisas enormes. Nossa, no Japão então era exagero. Você viu que tá voltando, né? Tudo volta, tudo se transforma. Olha, eu não podia contar. Eu estou gravando hoje um clipe da década de 80. Então, quer dizer... Olha, que legal! Tudo volta, né? A moda é cíclica, né? É, cíclica. Tem coisas que, por mais que, óbvio, a época do corcelê era uma roupa de corcelê. Mas hoje o corcelê tá na moda. Usado de uma forma, de uma forma contemporânea. De outra forma, né? Mas as coisas vêm e vão com novos olhares e com novos materiais, com tecnologias diferentes. Eu acho que a moda nunca passa. O que passa é estilo. A gente tem que ter o estilo, né? Então, a moda é uma coisa eterna. Acho que vai ser eterna. É verdade. É eterna. E a gente que é desse meio, assim, a gente gosta disso, né? É gostoso. Não sei. É gostoso. Eu sou super bem desse meio. Não, o que eu ia falar era isso. Quer dizer, que eu tava falando, né? Eu falo tanta coisa que eu me corto. Mas quer dizer isso. Sente no seu Instagram, no seu blog, no seu site. Sigam elas em várias redes sociais. Então, assim, porque é bacana porque você curte todos os trabalhos que você fez. Você não deixa eles morrerem, sabe? Você digitaliza as capas. Eu espero que ele tenha voltado aqui. Tem o Rogério, que é um querido, que ele coleciona composites. Ah, sim! Eu fiz amizade com ele também. Ele me curte muito. Eu acho que ele... Até ele pediu meus composites, mas eu falei, ah, eu tenho pouquíssimos. Foi os que eu postei, né? Eu falei, posta aí. Você falou, não, é que eu faço coleção. Ele tem vários. Nossa, ele até tem o meu lá, que era da época da Marilyn. É, ele faz coleção. É, muito legal. Ele fala, é gostoso ter o físico, né? Ter o na mão, assim. Aí ele até, ah, ela só tinha um de cada. Eu falei, ah, os composites dela... E isso até é uma coisa que hoje pouquíssimos modelos têm. Porque hoje em dia tudo... Ah, vamos ver o Instagram e vamos ver quantos seguidores ela tem. Sim, mas é virtual agora. Eles fazem composites virtual para mandar para os clientes. Agora é tudo virtual. Inclusive, até ia falar, na minha época não tinha essa coisa de celular, né? Porque eu perdi muito material. Eu trabalhava quase todo dia. Milão, então, era uma beleza. E muita coisa eu não vi. Muita coisa saiu nas revistas. Eu não tive como pegar que eu estava em outro país. Eu saí, eu não estava lá. E perdi muita coisa. Muita coisa. Ainda bem que eu tenho bastante material que eu conseguia. As agências, às vezes, pegavam, guardavam para mim. Quando eu voltava para o país, eles me entregavam. Mas agora é mais fácil, né? Porque você está ali, já tem o virtual. Você pega o Instagram, pega não sei o quê. Na mesma hora, você já publica. Não, e às vezes, hoje, antes de sair na revista impressa... Poucas revistas ainda são impressas, né? As revistas são... É verdade. Você viu a L? A L fechou. Mas vai ser virtual, né? Tudo virtual. Vai ser virtual. Ela já é virtual. A Vogueira já tem uma revista muito grande. Ela ainda está sendo impressa. Eu não vou mentir. Como museólogo, eu amo revista impressa. Eu sinto... Eu também. Tem muita falta. Eu sei que vai continuar o fotógrafo, vai continuar o deito, vai continuar quem escreve. Mas, nossa, como é gostoso você folhear uma revista. Eu adoro. Você guardar aquela revista ali que você adorou com a matéria. É muito gostoso. Eu acho lindo. Eu tenho revistas até hoje que eu guardei minhas, assim, materiais. Ah, eu tenho muitas revistas. Eu dei muito também. Uma pena, quando eu mudei, porque agora estou morando sozinha, né? Eu tinha muito mais. Mas eu peguei e selecionei algumas e guardei. Porque, ai, maravilhosas as revistas. É muito gostoso. Eu tenho uma amiga, que ela é produtora, a Márcia Jorge. Ela tem muitas revistas. Ela faz coleção também. Aí eu publiquei, acho que foi até da VIP. Ela falou, ai, eu tenho essa revista sua guardada, não sei o que. Olha que legal. É muito bacana, né? Mas é. Isso é muito bacana. Sabe? Eu fico impressionado, assim, Eu fiquei muito feliz da gente conversar. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Material para fazer vídeo. Eu pedi material para fazer o Flyer. Eu pedi material para eu ler mais dela. É assim, que a gente acha muita coisa, muita entrevista. Mas eu falei assim, é uma coisa mais completa. E eu fiquei muito feliz, assim, de ver que... Por isso que eu falei, assim, eu acho muito bacana ter Luri. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu é que quero te agradecer. Cadê sua voz? Ai, não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não. Cadê sua voz? Ih, vocês estão me ouvindo? O que será que aconteceu? Ele sumiu agora. Cadê você? Então, eu... Marcelo está sem áudio. Agora ele sumiu de vez. Marcelo, volta com o seu áudio. Cadê você? Vou postar também no meu site. Olha, eu que agradeço, viu? Pela gentileza e pelo carinho que você fez por mim. E pelo convite de estar aqui e te conhecer, né? Eu que agradeço. Mas não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. O que será que sumiu a tua voz? Não. Você não está ouvindo. Não está ouvindo também. Não está ouvindo também. Não está ouvindo também. Não está ouvindo também. Então, eu senti aqui... O que é o som? Vamos encerrar, então. Está sem som o dele. Só imagem, exatamente. O que é o som? Lê os lábios. Estou perdendo a lê os lábios. Por que o cabelo lê os lábios? Não voltou. Que pena. Tira a foto. Vamos tirar a foto. Vamos tirar a foto. Espera aí. Pelo menos a gente clica. Vamos encerrar, então? Ah, eu também. Eu agradeço. O coração que eu sei fazer. Como é que faz o coração assim? Assim, assim. Espera aí. Agradeço. Muito obrigada. Gratidão. Você também. Beijo. Amei. A todos, é. Todos. Obrigada a todos que estiveram aqui. Grava. Grava. Salva. E aí E aí E aí E aí